Bem, nós vamos fazer agora uma conserva de limão. Eu tenho aqui limão cortados com a casca e tudo. Eu também não retirei as sementes, porque as sementes podem ser retiradas na hora de comer, porque o trabalho é menos, e tenho corante, sal grosso, óleo de oliva. Nosso corante aqui é feito com pimentão vermelho. E eu sei que vocês aí no Brasil usam o urucum, mas vão compreender do que estou falando. Pode ser também o açafrão da terra, o gengibre. Por enquanto eu vou usar essa quantidade, vou acrescentar um pouquinho só do óleo para poder umedecer o sal e se unificar melhor com o corante. E agora eu vou tirar o suco de um limão. Por cima, eu coloco azeite de oliva. E agora eu vou mostrar para vocês. E agora eu vou tirar o seu trabalho. E agora eu vou tirar o seu limão.